Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vou ensinar a fazer um lambedor. Vamos fazer um lambedor para prevenir desse Covid-19. Vamos fortalecer a nossa imunidade. Esse lambedor é muito bom, desde quando os meus filhos eram pequenininhos eu já fazia esse lambedor. E nós vamos precisar de menta, tem gente que chama de poejo, aqui nós chamamos de menta. Um punhado de menta, malva, aqui chamamos de malva santa, não sei qual é o nome que vocês conhecem. Malva, um punhado de malva, eu arranquei um galinho, ai com a pena, arrefei do meu quintal. Malva, hortelã da folha grossa, hortelã, isso aqui também tirei do meu quintal. Hortelã da folha grossa, hortelã miúdo. Muito bom esse hortelã. Esse aqui tem gente que chama de saião, tem gente que chama de curama, eu não sei, não sei o meu estado, qual é o nome. Mas aqui chama saião, é muito bom para tirar o catarro do peito. Aqui temos o mastruz, um punhado de mastruz. Aqui eu comprei cebolinha branca e vou botar uma cebolinha roxa. Essa cebolinha branca é para lambedor mesmo, aqueles que vende lá na feira. Não é cebola normal não, é a cebolinha bem pequenininha que vende na casa de plantas. Aqui temos um pedaço de gengibre, eu não vou usar isso aqui todo, vou usar só a metade. Uma casca de romã, vamos usar só a casca. Uma casca de romã, se tiver seca é melhor ainda. E daqui a pouco eu volto mostrando as outras coisas. Sim, e vamos usar 12 limões. Aqui. Pega 12 limões desses aqui, pode ser do galego, qualquer limão que vocês estiverem aí. Vamos usar 12. Pronto, meninas. As folhas eu já lavei, já coloquei de molho, um pouquinho no vinagre e agora coloquei para ferver, está no fogo fervendo. Eu só não coloquei o eucalipto e a colônia. Isso aqui é a colônia. Não sei se vocês conhecem. E aqui nós temos um pouquinho de saião, eu botei o resto lá, junto com as folhas para ferver e tirei um punhadinho para cortar assim. Aqui é a metade daquele gengibre, a outra metade eu coloquei lá. Aqui são as cebolinhas, a cebola branca e a roxa. Aqui são os 12 limões que eu já cortei em rodelinha bem fininha. Aqui temos quatro cabeças de alho, quatro cabeças de alho bem grandes. Eu cortei duas picadinhas e cortei duas em rodelinhas assim, ó. Tá vendo? E aqui temos dois quilos de açúcar demerara. Não sei se vou usar ponto. Nós vamos ver quando for lá para o fogão. Vamos lá para o fogão? Olha menina, eu botei o alho, o açúcar já na panela quente. Botei a cebola roxa e o alho. Agora nós vamos dourar aqui. Botei só um quilo de açúcar aqui. Depois a gente vai ver se precisa de mais. Só para dourar aqui o alho e a cebola. Nós vamos começar dourando esses. Depois acrescentamos o saião e o gengibre. E por último o limão. Olha, tá vendo? Agora a gente vai botar o gengibre. A outra metade já foi aqui. Nas folhas. E o punhado de saião que eu separei. Olha, gente. Mexi aqui uns cinco minutinhos. Vocês podem ver que já está derretendo o açúcar. O alho já está douradinho. Agora nós vamos acrescentar o limão. Aqui tem doze limões. Meus amores, enquanto as folhas estão fervendo, o limão e o alho estão dourando, eu vou mostrar para vocês agora a terceira etapa do nosso lambedor, ou xarope. Aqui temos eucalipto, está sequinho. E a colônia que eu mostrei, que eu piquei aqui, mas aqui também tem colônia. Cascas de árvores e isso aqui é uma raiz. Isso é mulungum. Meninas, eu passei vinte minutos com esse limão, com o alho, com a cebolinha branca, a cebola roxa e o gengibre. Aqui no açúcar. Não tem água aqui, viu, gente? É só açúcar e essas coisas que eu citei. Olha, está tudo douradinho. Pode ver que o limão está sequinho. O alho. Eu botei mais aquele outro quilo de açúcar aqui. Então foram no total dois quilos de açúcar. E agora a gente vai botar o eucalipto, que já está seco. E a colônia. Vai botar aqui. Já está higienizado. Vamos misturar aqui. E o fogo está ligado, gente. A gente, as cascas já estão higienizadas. Aqui é o mulungum. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço por esse nome. Eu compro lá na feira com a menina das ervas por esse nome. Essa raiz. Posso ser que não botei aquele molho todo. Estou botando só um pouquinho. Vai deixar aqui. E eu vou mostrar para vocês as folhas que vai ser peneirada agora. Ela já ferveu. Vou tirar essa daqui. E vou colocar isso. Olha, aqui é aquelas folhas que eu coloquei para cozinhar. Vocês vão colocar aqui as cascas. Depois eu vou colocar na descrição o nome de cada casca dessas aqui. Vai pegar essa aqui e vai colocar aqui dentro para ferver. Vai misturar aqui. Vocês vão misturar aqui e vão deixar ferver. Agora vocês vão deixar ferver bastante. Já está tudo quentinha. E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Olha o ponto aqui. Já ferveu. Está vendo? Agora eu vou peneirar. Olha, já ferveu bastante. Está vendo? Não está groso. Está bem um caldo mesmo. Agora eu vou deixar passar aqui 40 minutos. De 40 minutos a 1 hora. Aqui assim. Para esfriar. Ou deixa esfriar totalmente. Leva para a peneira. E tira só esse caldo para a gente dar o ponto. Daqui a pouco eu volto. Olha, meninas. Eu coei. Botei aqui para reduzir, para dar o ponto. Aí o que foi que eu fiz? Eu botei a metade daquela romã. Eu botei a seca. E 5 cravinho. 5 cravos e 1 pauzinho de canela. É só para saborizar. Não sei se eu vou conseguir pegar para mostrar para vocês. Olha. A romã. Os cravos. Está vendo? Botei 5 cravinho desse. E 1 pauzinho de canela. Está aqui fervendo. Já está quase no ponto. Quase no ponto. Para não ficar muito grosso. O xarope está quase pronto. Isso aqui é o mel, né? É o mel. Quando estiver pronto, eu vou montar mesmo. Vou mostrar para vocês. Já está quase no ponto. Eu vou mostrar qual é o ponto certo. Outra coisa. Aqui levou 2 quilos de açúcar, né? Aqui, olha. Eu peneirei a água. Está vendo? Eu peneirei a água. Só que eu não posso comer coisa com muito açúcar. Então, o que foi que eu fiz? Isso aqui estava na peneira. Eu peguei uma chaleira. Fervi uma água. E botei a água quente aqui. Vou deixar aqui por umas 2 horas. E vai ficar tipo chá. Como eu não posso tomar açúcar. Eu vou tomar esse chazinho de vez em quando. Vou colocar na geladeira. E vou tomar esse chá aqui. Das plantas. Vou peneirar uma outra vez. Para tirar só o chazinho. E eu vou tomar só o chazinho. Que tem bem pouquinho açúcar. Quase não tem açúcar aqui. É isso aqui que eu vou tomar. Porque eu não posso tomar açúcar. Não posso comer açúcar. É esse chá que eu vou ficar tomando. E aqui é o mel. Daqui a pouco eu volto para mostrar o ponto certo. Olha menina. Já está pronto o lambedor. Olha o ponto aqui. Está vendo? Olha a gota como fica espessa para cair. Está vendo? Esse ponto aqui está bom. Porque senão fica muito grosso quando esfria. E olha a colher. Está vendo a colher? Que não está limpa a colher. É esse ponto aqui. Eu vou desligar. Quando esfriar eu volto. Meninas, o lambedor ficou pronto. O lambedor, o xarope. O que vocês quiserem. É... Dei uma garrafa. E quase outra garrafinha aqui. É... Olha só o ponto que ficou. Está vendo? Não pode ficar muito grosso. Porque senão as crianças vão joar. Ficou esse ponto aqui. É para criança. A partir dos sete anos. É essa colherinha aqui. Essa colherinha. Está vendo? A partir dos sete anos. De manhã e de noite. Para adolescente. É essa. De sobremesa. Está vendo? Olha. De manhã e de noite. Para adulto. Uma colher de sopa. Essa é a minha colher. É bem grande. Mas pode ser qualquer colher de sopa. Uma assim. Meia rasa. Meia rasa assim. Está vendo? Não muito cheia. Eu espero que vocês façam. Esse lambedor é maravilhoso. As pessoas amigas das minhas meninas. Pedem para me fazer os amigos. Porque esse aqui é tira e queda. Tira tudo. Esse é o chá que eu falei. Que quase não tem açúcar. E a pessoa tem que tomar. Está vendo? Aqui o copinho. Que eu tomo chá. A metade do copinho. Para tomar de manhã e de noite. Para a pessoa que não pode tomar o lambedor. Porque tem muito açúcar. Aí toma um chazinho. Que quase não tem açúcar. Eu espero que vocês façam. E não precisa tomar só quando está resfriado, não. Às vezes você pode tomar só para precaver. Viu? Compartilhe. Dê o like. E se inscreva no canal. Tchau. Agora é a hora do chá. Tchau.